Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live. Boa noite, Andréia Reis, Eline, Brígida. Muito obrigado pelo apoio de vocês em mais uma live. Boa noite, muito especial para vocês. Nós vamos começar agora a live dando sequência a série Miss Brasil Forever. Com a nossa convidada de hoje, muitas perguntas para ela, a Suzana Araújo, Miss Brasil 78. E nós vamos começar aqui uma viagem ao tempo em 1978, nos anos 70. Para a gente saber um pouco como era o Miss Brasil, como era o Miss Universo daquele ano. É um prazer muito grande ter todas vocês, todos vocês aqui, prestigiando a nossa live, entrando aqui. Estamos no início. E agradecer o sucesso dessa live. Mais uma live para todos vocês, feita com muito carinho. E a Suzana Araújo é uma pessoa muito querida no mundo Miss. E a gente está querendo conversar com ela hoje. E vai ser uma pessoa maravilhosa, sim. Estamos esperando. Vamos chamar a nossa convidada. Porque hoje nós temos muita coisa para a gente conversar. Se precisa, começar a nossa live. Vamos aguardar a Suzana. Estamos aguardando a Suzana. Uma live em clima natalino. Boa noite, Suzana. Tudo bem, minha querida? Boa noite, José Nildo, querido. É um prazer enorme de estar aqui com você, o fundador do concurso Miss Beleza Regional e o criador da live Miss Brasil Forever. Querido, um beijo enorme para você. É um prazer. Obrigado. Patrícia Godói, o Grupo Misses do Brasil, Andréa Reis, todo mundo prestigiando você essa noite. Lindas, lindas. Minhas amigas queridas. Jaziel. Nossa. Jaziel. Eline Augusta. Vamos começar, porque tem muita pergunta. Dezzi Nunes, querida. Patrícia. Dezzi. Olha, vamos começar com a pergunta da Andréa Reis para você. Ela pergunta... Suzana, ela pede para você contar como foi a emoção do seu encontro com a Miss Paraná do seu ano, a Suzy Sunways. Vocês estiveram com o Grupo Misses do Brasil durante o cruzeiro de Misses em 2019. E antes do embarque, uma outra Miss no seu mesmo ano foi encontrá-las no Porto de Santos. Você poderia relembrar como foi esse momento? Maravilhoso. Foi de muita emoção. Depois de 40 anos, porque a tecnologia, a gente não tinha essa maravilha de rede social. Eu encontrei, eu fiz o convite no grupo de Miss Brasil, no nosso grupo, da Patrícia, a Dezzi, a Flavinha, a Séris, de fazer este passeio. E eu fiz o convite às outras meninas, e a Dezzi, e a Suzy, aceitou. Mas, assim, foi maravilhoso eu reencontrá-la depois de 40 anos. E a gente estava lá no Porto, Ana Lúcia, Miss São Paulo, 78, foi encontrar com a gente. Mas, olha, foi muito bom, foi maravilhoso. Depois de 40 anos. É uma coisa maravilhosa, esse contato, esse resgate que hoje a tecnologia trouxe e está trazendo todo mundo junto. E eu fiquei muito feliz, ô, José Nildo, porque a gente tem o grupo de Misses no Brasil. E eu consegui, junto com a Suzy e as outras meninas, das Misses que desfilaram em 78, dos outros estados. Agora, gente, nós já somos 11. Olha que maravilha! Tem a Ângela, que representou Miss Beleza, Beleza Internacional, tem a Laura, que foi para o Miss Mundo. Nós temos a Miss Espírito Santo, Miss Paraná, Suzy, Miss Rio Grande do Sul, Miss Espírito Santo, Santa Catarina, Ceará, Piauí, Brasília. Olha que legal! Muito bom! Tem uma novidade para você. Dia 2 de fevereiro, a Ângela, que foi para o Miss Beleza Internacional, vai fazer a live com a gente na série. Que ótimo! Ela é mó barata! A gente tem o contato, sabe? Muito gostoso! Então, vamos lá! A nossa segunda pergunta para você. Larissa Lima, de Pernambuco, Camaragibe, Pernambuco. Ela pergunta, desde quando começou, para você, Suzana, as passarelas no mundo Miss? Olha, começou em 1977, um ano antes. Eu trabalhava, né? E aí, foi um colégio que foi, onde a gente trabalhava, que lá tinha fama de só admitir meninas bonitas. estava procurando alguém para representar. Eu, toda a vida, foi muito tímida. E as meninas, não, você vai, a gente vai te dar um apoio, vai sim. Então, em 1977, eu concorri o Miss e Patinga, fiquei em segundo lugar. Então, estava ótimo, bom demais, fiquei satisfeita. E quando foi em 1978, eles convidaram a minha irmã, a Susan, sabe? a gente é muito parecida, até no nome, só tem a diferença do A. Eu sou Suzana e ela é a Susan, mas ela não quis, não aceitou. Então, eles me procuraram. Foi até o diretor, o presidente do clube. Eu falei assim, não, ano passado eu fui, fiquei em segundo lugar, eu não vou desfilar mais. Ah, porque a gente não tem representante, você poderia ir. e então, você sabe como que é o ambiente de trabalho, as amigas. Vai, você vai sim. Então, aí eu aceitei. Então, aí começou a minha trajetória. Ganhei o Miss e Patinga, aí fui para o Miss Minas Gerais, eu concorri com 53 amigas, e sempre assim, nesse espírito, de não achar que eu vou ganhar, eu vou ser eleita. Foi criada ali, educação, uma mineira, como, a educação assim, dentro do, bem rigorosa, assim. Então, assim, não tinha nem, não tinha saído ali da região. Então, o fato de estar na outra cidade, junto com outras pessoas, gente, foi maravilhoso. Então, você não está com aquele espírito, você não está, você ri, você brinca, você não lembra, assim, que você está sendo observada. Então, foi maravilhoso. E aí, eu ganhei o Miss Minas Gerais, aquilo foi uma maravilha. Aí, fui para o Miss Brasil. Gente, que loucura, que bom demais. Tá certo. Agora, vamos falar um pouquinho do Miss Brasil. Paulo Darcy, missólogo pernambucano, ele pergunta para você, fale tudo sobre o Miss Brasil 1978 e a sua premiação. Ah, gente, vamos voltar. 1978, eu acho que a grande maioria que estão me assistindo, vocês, eram crianças, né? E a maioria das minhas amigas não eram nascidas. Mas o Miss Brasil aconteceu o seguinte, eu tive total apoio da prefeitura, da cidade de Ipatinga. Para você ter uma ideia, o prefeito conseguiu encher 11 ônibus para levar para o Miss Brasil. E todo mundo foi com essas bandeirinhas aqui, olha. Ipatinga, arte e beleza, Miss Minas Gerais, Suzana Araújo dos Santos. Então, quando você entrava na passarela e todo mundo te aplaudindo e balançando essa bandeirinha, gente, foi assim, seu coração parecia que ia pular pela boca, né? E uma coisa muito interessante, que o meu traje típico foi a Dona Beja. Esse traje típico foi da Miss Araxá. Para você ter uma ideia, eu não assisti os concursos depois, nem Miss Minas Gerais e nem Miss Brasil. Aliás, no Miss Brasil só tem um finalzinho. A Miss Araxá foi... No Miss Brasil, isso aí não pôde acontecer. Então, eu fui com o traje da Dona Beja, só que o criador do traje mora em Sacramento, uma cidadezinha de Minas. Ele pediu que eu fosse lá para poder ensaiar aqueles olhares da Dona Beja. Porque a Dona Beja não tinha esse olhar assim de um menino, de uma mineirinha. Porque o leque que eu desfilei pertenceu à Dona Beja. Então, eu tinha que incorporar ali na passarela a Dona Beja. Porque eu fui com o leque dela, tinha todos os acessórios, certo? Então, assim, gente, o Miss Brasil foi maravilhoso. E as amizades que a gente faz, né? A gente envolvida ali nos ensaios, à noite, os eventos, foi maravilhoso. Agora, a premiação, tudo bem. Eu falo, oficialmente, eu ganhei dois carros. Um no Miss Minas Gerais, era um Corcel 2, na época. E no Miss Brasil, ganhei uma Verique, GT. Lindo, maravilhoso. Mas, isso oficialmente, mas na realidade eu ganhei três. Por quê? Vou te explicar. Eu trabalhava, até na USMEC, que era na cidade de Ipatinga, a cidade que eu fui representando. E eu morava em Coronel Fabriciano. Então, quando eu ganhei o concurso, você sabe como que? aí saiu, em todos os jornais, o prefeito de Ipatinga deu uma casa para a Miss, ela vai morar em Ipatinga. E aquilo não aconteceu. A gente morava em Coronel Fabriciano, na cidade, hoje ali na região do Vale do Aço. Hoje já uniu ali. Era uma casa própria. O meu pai era caminhoneiro. Então, o que ele fez? Era um lote enorme, ele construiu uma casa lá no limite do lote e deixou a frente ali para ele fazer o manejo ali do carro, do caminhão. E tinha um Alfa Romeo na época. Olha só, hein? Então, aí o que aconteceu? Os amigos do meu pai, de Coronel Fabriciano, foi até do Lyons, falou assim, aí entraram no acordo e falaram assim, não, Suzana, para de andar numa verique. Para, vão fazer uma rifa, tudo direitinho, tudo legal. E com o dinheiro, teve um amigo, o engenheiro, o William, o William Thel, deu a planta da casa e a gente, e vocês dão entrada numa casa. A casa era nossa, mas assim, a gente, nós éramos sete filhos, a casa pequena. Certo? Então, o que aconteceu? Vamos vender a rifa, vamos vender. Daí começamos a vender. Maravilha. No dia do sorteio, pela Loteria Federal, foi todo mundo lá para casa, quem vai ser o ganhador? Eu falei, meu Deus, esse carro é maravilhoso. Gente, saiu o número que não foi vendido. Então, isso era legal. Então, o carro continuou comigo. Certo? Então, por isso que eu falo, ganhei oficialmente foram dois carros, mas na realidade foram três. E aí, foi... Que bom, Suzana. Maravilha. Olha, o Henrique Fontes pergunta para você do Miss Brasil. Suzana, qual foi a sua maior emoção? Foi de receber a coroa ou passar a coroa de Miss Brasil? Uau! Olha, a gente, a gente tem, assim, carinhosamente entre nós, a gente, as Misses, quando a Cássia Janes foi minha madrinha e eu fui a madrinha da Marta. Lógico que a gente emociona porque a gente está ali junto, a gente está vivendo aquela emoção que ela está sentindo ali na hora. Maravilhoso. Mas a emoção de ser coroada, José Mildo, ah, isso é inexplicável, é maravilhoso. Ainda mais que eu tive o apoio da minha cidade, lá de Patinga, no ginásio, estava todo mundo gritando o meu nome, tudo, e por todo aquilo, e por toda essa preparação, eu não tenho explicação, é emoção demais, a ponto. Sabe o que vontade que deu? De descer ali na passarela e encontrar com os meus amigos, abraçar, gritar junto com eles, sabe? Maravilhoso. relógico. Olha, a Andrea está pedindo aqui, Suzana, para você baixar um pouquinho o celular, porque está cortando um pouquinho o seu rosto. Agora, agora. Agora. Pronto. Oi, desculpa. É um pãozinho. Assim? Ah, está agora. Perfeito. Olha, a nossa próxima pergunta vem do Dido Borges. Ele pergunta, a pernambucana Ângela Agra ficou em quinto lugar, mas muitos achavam que ela merecia um top 3. Você percebia na Miss Pernambuco uma forte concorrente? Gente, as meninas são maravilhosas, lindíssimas, e realmente a Ângela, aquele forte, ela tem um metro e oitenta, linda, maravilhosa, e ela era, olha, para te falar a verdade, eu não estava esperando que eu fosse ganhar o concurso. Só um detalhe, tinha o coordenador do concurso, o Caribé, ele ficava falando assim, todas com passaporte na mão, todas com passaporte na mão que não tem tempo. Aí eu pensava, pô, por mesmo nas gerais, eu não tinha nem carteira de identidade, eu fui tirar o vírus nas gerais. Eu disse, para que tirar se é uma só que vai? tudo bem. Então, assim, a Ângela é linda, maravilhosa, sim, poderia ter entrado, a Ângela, do Rio de Janeiro, a Laura, tinha Brasília, a Suza do Paraná, Santa Catarina, gente linda, Goiás, então, assim, são todas meninas lindas, que não achava, porque o que acontece? Depende da sua estrela. No sábado da tarde, nós fizemos uma visita à Catedral Metropolitana de Brasília, Nossa Senhora. E, então, entrando, gente, ela é maravilhosa, você vê aqueles anjos que despeçam, que coisa linda. Aí eu rezei, eu rezei para acontecer o que for melhor. E a grande preocupação da minha mãe era eu levar um tombo na passarela. Eu falei, não quero protestar para não deixar de cair. E que acontece o que for melhor, certo? Então, assim, meninas lindas, e eu não estava esperando ganhar, então, assim, não era concorrente, porque aí a gente, nos ensaios, assim, no almoço, eu falava assim, nossa, olha ali, a miss, que linda, nossa, ela vai ganhar. Então, assim, você fica envolvida ali, são todas lindas, maravilhosas, então, assim, vocês não tinham uma favorita, eram todas, menos eu. Tá certo. Agora vamos à próxima pergunta, vem do Wallace Tomenassi, de São Paulo. Como foi para você ter sido eleita Miss Brasil? E como foi seu reinado e a amizade com as outras duas representantes brasileiras ao Miss Mundo, a Laura Angélica, da Bahia, e a Ângela Xeixiércio, do Rio de Janeiro, Miss Brasil Beleza Internacional. Ah, o meu reinado foi maravilhoso. E a amizade com todas essas meninas, minhas amigas, aconteceram, assim, depois. Tudo te falei, tudo por causa, não tinha essa facilidade. Eu encontrei com a Ângela, quando eu fui participar de um evento em Salvador, foi até convite de um grupo carnavalesco, os Corujas, encontrei com a Ângela, eu encontrei com a Tanara, Miss Brasília, Miss Maranhão, Ceará, quando eu fui participar de um evento em São Luís, do Maranhão. A Suzy e a Rosana, de Santa Catarina, foi quando eu fui à Ponta Grossa, no Paraná. Então, assim, a gente encontrava e tudo, mas não demos sequência. Fica tudo muito difícil, né? E o meu reinado era assim, era que a Miss fica aonde que o coordenador mora, né? Seria Brasília, que o coordenador geral do concurso em Brasil, era o Caribé, em Brasília. Mas, entrado em acordo com o grande Nicolau Neto, Deuso Télia, ele já deixou a gente por muito tempo, coordenador de Minas. E aí eu fiquei sob a responsabilidade dele morando em Belo Horizonte. Então, assim, o meu reinado foi, eu tive vários estados, sabe, cidades de Minas. Foi ótimo, foi maravilhoso. Tá certo. Olha, o Jacob de Mises pergunta pra você. Eu falei pra ele. A organização do Miss Brasil lhe deu todo o apoio à época para a sua participação no Miss Universo? Olha, deu tirando meu passaporte no domingo. Porque eu eu levei minhas malas de roupa para o Miss Brasil. Brasília em julho é frio. Levei duas malas. Então, depois do passaporte, na segunda-feira, fecha a mala, preencha a ficha do Miss Universo. A única coisa que eu lembro é que eles perguntaram ah, o seu ídolo e não sei o que, coloquei matinho e não sei o que. E assim, mas eu não lembro. eu fui com as mesmas roupas que eu fui para Brasília. Certo? E na hora, quem é que vai com você? Qual vai ser acompanhante? Ah, vai a sua mãe? Fale-se, não, a minha mãe, coitada, a minha mãe, o que ela vai fazer em um lugar assim? Não tem como. Ah, vai a esposa do coordenador? Vai a coordenadora? Não. A melhor coisa que fizemos foi uma jornalista de patinha, o nome dela é Marta Azevedo e foi através dela que eu e o pessoal lá da minha cidade, Vale do Aço, tinha notícia do concurso, porque não tinha mais ninguém do Miss Brasil, só ela. E como ela é jornalista, ela tirou várias fotos, são as fotos que eu tenho de lá, certo? E mandava todo dia, mandava, ligava para o pessoal do jornal, ah, está acontecendo isso, Suzano participou disso e tudo. Então, esse que foi o apoio. E a segunda-feira, certo? Com tudo. O Ed Roberto de São Paulo, ele pergunta para você, como foi a sua participação no Miss Universo 78 em Acapulco, no México, e é verdade que você teria chegado tardiamente e que seu traje típico estava incompleto? Olha, eu tenho aqui a programação do Miss Universo, 1978, que era a partir do dia 30 de junho a 27 de julho. E aqui no Brasil estava esperando o resultado da Copa, Copa, né, do mundo 78. E o concurso só foi depois, foi realizado no dia 8 de julho. E na segunda-feira, dia 10, eu embarquei. Aí eu perdi vários eventos, inclusive no desfile lá de todas as candidatas representando o seu país, que foi no carro, e depois teve uma turma que foi para Guadalajara, eu perdi. Aí eu cheguei, então tinha uma turma, né, que foi retardatária e tudo, aí nós fomos para Acapulco, e depois reunimos de novo na cidade do México, aí que voltamos para o Acapulco, onde que ia ser realizado. tudo bem, eu tive que inventar. Eu tinha umas roupas, na época era, falava até o pijão, porque eu tinha o e-charpe, fazia um calor insuportável o Acapulco. Aí eu pegava o e-charpe, fazia um buchê, porque eu tinha roupa de banca comprida, de lã, de todo jeito. Certo? E aquela caixa enorme do vestido, dona beija, tudo bem. Quando eu abri, só tinha o vestido e o sapato. O que que acontece? No concurso do Brasil, você não tem tempo para pensar em nada, porque aí tem a camareira, tem a coordenadora, tem as chaperonas, que só te... Tá, vai te afetorando. Você tira a roupa, o vestido, o maiô, porque você não dá conta de nada, a emoção e o tempo também, é tudo cronometrado, você não tem tempo para isso. Aí no México, no Acapulco, eu falei, e agora? Bom, a dona beija não vai ter aquele olhar, não tem leque, porque se, a gente poderia ter pensado nesse plano B, né? Ah, ficar para ela ganhar, tudo. E o leque, como que a gente vai fazer com o leque? Podia ter providenciado um outro, né? Mas não teve tempo, quer dizer, não pensamos, ninguém pensou nisso. Agora vai, assim, eu estava só com o vestido, tinha o aplique, tinha o morgamento antigo com o camateu, o leque da dona beija, a bolsa, tudo isso, e não tinha nada. Falei, tá bom, que beleza vida. Ai, que bom, é muito bom ouvir essas histórias que só você mesmo para trazer para a gente na sua memória. Muito bom. Daslan Melo, do blog Passarela Cultural, ele pergunta para você, qual Miss você considerava a favorita para ganhar o Miss Universo 1978? Gente, 75 mulheres, cada uma mais linda que a outra. você ficava assim, nossa, a Miss África do Sul, Margareth, era linda, se destacava, tinha Suécia, tinha Espanha, Chile, que era muito minha amiga, então, assim, tinha mulheres maravilhosas, então, assim, você não tinha, os Estados Unidos também eram muito cotadas, muito bonitas, então, você não tinha uma, assim, uma favorita. Era muito difícil, era muita mulher bonita, o José Nilton. Era um grupo, era um grupo, era um grupo. Olha, o Jasiel Brasil, ele pergunta, você mantém contato com as Missas do Miss Universo e a vencedora Margareth da África do Sul, a Miss Universo 78, até hoje? Não, com a Miss Universo eu não tive mais contato, não, mas eu tenho contato com a Jennifer Cortes da Filipinas e a Anne Hulam, do país de Gales, a gente troca muita informação, inclusive, maior felicidade, eu fui vó agora pela primeira vez, no dia 1º de março, nasceu Antônio, e ela também foi vó agora a primeira vez também, nasceu no dia 3 de março, a Anne. Então, assim, é muita coisa que a gente tem em comum e eu fiquei muito triste, porque a Jennifer Cortes, ela estava fazendo uma viagem em vários lugares, ela esteve no Brasil, ela queria encontrar comigo, mas, infelizmente, não deu para estar com ela, foi uma pena. Ah, que legal! E outra coisa, o universo, que foi maravilhoso, porque a minha companheira de quarto foi a Miss México, foi a Alba, então, assim, aquilo ali, o carinho dos mexicanos com a gente, com os brasileiros, é uma coisa maravilhosa, eu me senti muito em casa, e ela, assim, me dava total cobertura, sabe? Foi ótimo. Ai, que bom! Olha, a próxima pergunta é uma pergunta dupla, para mim e para você. A Valéria Freire, Miss Rio de Janeiro, 84, ela pergunta, por que você, Suzana, e o Josenildo, escolheram o curso de ciências contábeis? Ai, meu Deus do céu! Contadora, não combina comigo? Olha, quando eu entrei, comecei, né, entrar no concurso, eu estava até para fazer pressão vestibular, na época, eu ia fazer até para psicologia, e veio o concurso, viagem, você vai morar fora, maravilha. Dois anos depois, eu me casei. Gente, eu estou em 40 anos de casada, eu estou casada até hoje com o mesmo marido, tá? E logo depois, eu comecei a ter filhos, parece, mas eu tenho três filhos, eu tenho a Marina, tenho o Matheus e a Raquel, e estava, assim, com filhos pequenos, morando fora, eu estava morando em Belo Horizonte, na capital, você não tem tempo, você não pensa. Aí, quando foi final de 89, nós viemos para Leopoldina, que é a cidade do meu marido, e meus filhos já estavam, grandinhos, já adolescentes, e aqui começou, aqui não tinha faculdade, então, veio para cá a faculdade de ciências contábeis, aí eu falei, chegou minha vez, agora, eu vou fazer, vou prestar vestibular, e aí foi, eu fiz o vestibular, passei, concluí a faculdade, trabalhei, muito com contabilidade, no conselho de contabilidade, eu me candidatei, eu fui a delegada do conselho, por 16 anos aqui, durante 4 em 4 anos, aí tinha nova eleição, do pessoal, não, continua, continua, foi ótimo, maravilhoso, então, é isso, eu, contadora ativa, agora, eu estou assim, meu foco já é outra coisa, não, vão dar uma paradinha, veio a pandemia, você trabalhando de home office, você já dá um pouco de assistência, aí você vai parando um pouco. É, eu ia respondendo também. E você? É, respondendo, é, eu escolhi contabilidade, quando eu tinha 18 anos, eu estava naquela dúvida, se ia fazer o científico, que na época era científico, para o vestibular, e aí eu optei pelo curso técnico de contabilidade, e fiquei na área de contabilidade, como técnico, e depois fui fazer a graduação, e tudo que eu tenho hoje na minha vida é graças à contabilidade, né? e as ciências contábeis é que até hoje faz parte da minha vida. Que ótimo. Ah, você perguntou sobre a premiação? Eu esqueci de mostrar. Eu esqueci. Eu tenho aqui a minha primeira faixa. Do Mise Patinga. Ah, linda! Mise Patinga. Mise Patinga. E logo em seguida, tem o Mise Minas Gerais. Ah, 78. E aqui, olha, essa faixa aqui é oficial, é original do Mise Brasil. Tá? 42 anos, já está com os furinhos, já está com alguma coisa. Então, como eu ia viajar, já foi, participei do evento em Itaparica, onde encontramos a nossa incentivadora, né, nossa rainha, Marta Vasconcelos, e foi 30 anos da Dave Nunes, eu encomendei, hoje já até deixou a gente, era o mago das faixas, o Carlos. Então, essa faixa aqui, olha, maravilhosa, inclusive a minha, era pequena, você cresce, né, começa a crescer pros lados, né? Linda! Olha, eu trouxe as coisas pra mostrar e esqueci como que foi meu reinado. Tudo bem, vou voltar aqui um pouquinho, posso? Pode, pode sim. Eu fiquei, durante, final de 78, início de 79, eu fui pro Rio, falei assim, vou tentar alguma coisa, mas você vai sozinha, você não tem alguém ali pra te assessorar e tudo. Eu, na época, estava começando o book, certo? O book. Então, eu tirei fotos, distribuí nas agências e tudo, eu fiz, muita gente nem sabe o que é isso, da revista Carinho, tá? Carinho. Muita gente nem sabe que existe fotonovela. Veja, José Nildo, nossa, então tá aqui, olha, uma fotonovela. que eu participei, certo? E aqui, eu vou mostrar a primeira página, meu marido não está aqui assistindo, eu espero. E, um beijo no final, né? Ah, que isso. Um beijo técnico. aí, eu fiquei três meses no Rio, sabe? Eu já vi, e a gente, eu era muito nova, inexperiente, eu mineirinha, o pessoal fala assim, ah, mineirinha, matuta, né? E assim, sozinha ali, não tinha ninguém. Você acredita? Ai, podia voltar o tempo. Eu recebi anegações do dono da agência, porque, Suzana, apareceu um trabalho excelente para você, maravilhoso, o cachê vai ser excelente. Vamos combinar no jantar? José Nildo, ele está me esperando até hoje, me chama hoje, que hoje eu vou. Hoje eu vou, claro que eu vou. Mas naquela época, era diferente, né? Você achava que você não tinha como se defender, entendeu? Mas a hora eu vi, voltei para mim, estou muito feliz, dois anos depois eu casei, estou muito satisfeita, e agora estou, estou, assim, resgatando a amizade, as meninas, certo? O mundo ruim, gente, é maravilhoso. E isso a gente agradece muito a vocês, né? Vocês são as rainhas, né? Da gente que moram nos nossos corações até hoje. meu amor. Amo vocês. Olha, a próxima pergunta vem do Leite Ferrer, do Ceará. O que você faz atualmente? Olha, atualmente, com essa pandemia, eu estou ficando em casa, trabalhando de home office e tudo. Eu estou deixando um pouco a contabilidade, não totalmente, porque eu continuo fazendo perícia, você trabalha, tem os meus clientes fiéis do imposto de renda, né, José Nil? A gente não pode deixar. Sim, sim. É, é. Mas, atualmente, eu estou presidente de uma associação de meninas, são das pioneiras aqui de Leopoldina, carinhosamente meninas, porque essa associação existe há 33 anos, são senhoras da faculdade, da sociedade. Você vê que a mais velha, este ano, fez 90 anos. A faixa de idade das meninas é 70, 80, até 90. Eu sou uma das mais novas. Este ano, estou com 62, 6,2. Então, assim, eu estou dedicando, é um trabalho voluntário, tá? Que a gente promove eventos e agora, nessa época, pandemia, a gente já fica fazendo projetos e tem o cadastro onde que a gente ajuda as pessoas necessitadas. A gente doa cadeira de rodas, colchão, consultas, até cirurgias de catarata. Há mais tempo, há uns anos atrás, eu ainda não participava, esse grupo, essas meninas, construíram 86 casas, conseguiram recurso, então, tem um bairro aqui na cidade, a gente dá assistência, as casas foram construídas com os recursos dessas meninas, olha que barato. Não, é gratificante. E assim, a gente trabalha como voluntária. E tem outros eventos que a gente faz, são as paróquias, quando tem a festa, eles convidam, chamam as meninas, porque a gente doa as tortas doces, certo? E com o dinheiro arrecadado, a gente passa tudo para a paróquia. E são várias aqui, igrejas, que a gente faz isso. E no final do ano, esse ano não aconteceu, a gente monta, são amostras de mesa de Natal, a gente convida as senhoras da sociedade para ser patronece, monta a sua mesa com motivo de Natal, tem os seus convidados e aí tem um jantar. Então, com esse dinheiro arrecadado, a gente compra cestas básicas e brinquedo para as crianças das famílias. É um trabalho maravilhoso. Então, assim, meu foco maior agora está nesse trabalho de voluntariado. Ai, que bom. Tem uma pergunta do Bonerges, Bonerges Gaeta Júnior para você. Meu querido Bonerges. Saudade dele. E ele pergunta como você se sente em reabilitado em diversos trabalhos sociais? Como eu me sinto? Olha, não há satisfação maior em saber que você, através do seu gesto ou uma soma de ações, você vai mudar a vida de alguém. que na realidade é isso. Nesse mundo onde que a solidariedade eu acho assim que está mais difícil de ser encontrada, o que a gente faz é um diferencial muito grande na vida das pessoas. Dessas pessoas necessitadas, certo? Então, eu acho assim que mais do que isso é uma gratificação pessoal. vamos falar assim, é um equilíbrio entre o ajudar e você ser, ao mesmo tempo, ser ajudado, né? Pela satisfação que é capaz de fazer para o seu próximo. então, é muito, e que muitas vezes o que você faz pode ser simples para você, mas para a outra pessoa transforma a vida delas e aquilo vai permanecer assim por anos e anos. Isso é muito gratificante, sabe? Eu gostaria de mudar o mundo, ser mais humano, mas é impossível. Então, assim, eu dou a minha parcela, eu faço um pouco aqui na cidade onde eu moro, trazer um pouco de alegria para as pessoas. Isso me faz muito feliz. Ai, que bom. Isso é maravilhoso. Olha, a nossa próxima pergunta vem da Sabrina Monteiro do Almeida Beleza Regional 2020. Um beijo, Sabrina. ela pergunta para você, Suzana, o que você acha que está faltando para o Brasil ganhar a terceira coroa de Miss Universo? Olha, é muito difícil porque você não sabe o que passa na cabeça dos coordenadores que pertencem ao Miss Universo, porque a gente tem mandado meninas lindas, preparadíssimas e não tenho uma explicação. Já aconteceu com várias que não foram classificadas, você via que tinha muita chance e, enfim, olha, eu, sinceramente, assim, eu não sei o que está faltando. Preparação? Não, elas estão preparadas. A única que não teve foi eu, que tive um dia só para preparar. então, assim, hoje já estão, as meninas já estão mais, assim, já pegando essa experiência, né, da turma que já foi, o que aconteceu, eu acho muito difícil da gente analisar e falar exatamente o que está faltando. É sorte, depende da cabeça deles na hora, é difícil, eu não sei avaliar, tá? a verdade é essa. É, uma caixinha de surpresa, né, uma interrogação àquele Miss Universo. Olha, o jornalista Mucilno Ferreira, de Recife, ele perguntou para você, você incentivaria uma filha ou um neto para participar dos atuais concursos de missas? Sim, eu incentivo, claro, gente, esse mundo Miss é maravilhoso, eu fico vendo as minhas amigas, né, Patrícia, a turma toda, oi, José Mildo, é uma união, porque a gente não é concorrente, a gente é amiga, a gente se ajuda, a gente troca experiência, porque passamos pelas mesmas, né, tivemos as mesmas experiências e tudo, então é uma troca ali de informação, de, é um resgate, eu acho que é uma coisa tão carinhosa, é coisa assim, de irmã, gente, eu adoro essas meninas, nossa, é assim, é um amor que não dá assim para explicar, então eu incentivo, mas eu recomendo o seguinte, não esqueça as suas raízes, isso é muito importante, porque uma boa educação, uma estrutura familiar, isso pesa muito, tá, isso pesa muito, você ir para frente, assim, de você, né, e sair aí pelo mundo e tudo, vai com o pezinho no chão, ouve muito que os ensinamentos que você tem, teve na sua casa, no seu pai, na sua mãe, isso é fundamental, sabe, então eu incentivo, sim, mas com esse porém. E o que você acha, Suzana, hoje, dos concursos de Misses, hoje, assim, você acha que está mais, qual a diferença daquela época e hoje, assim, está mais artificial, está mais original, o que você acha? Ah, você fazendo uma pergunta dessa para a gente, olha, isso é muita injustiça, por quê? na nossa década, na nossa época, né, ah, e uma coisa, eu não tenho coroa, porque não ficava com a gente a coroa, só tenho a faixa, está certo? eu não sei, assim, o saudoso Paulo Marques, era uma noite mágica, que tinha muito glamour, certo? Era maravilhoso, e, então, assim, tá, os concursos de hoje, tudo bem, tudo legal, mas eu acho que falta um toquezinho, assim, sabe, de, de mais, assim, de, de emoção, ah, sim, 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 a gente é suspeita a falar, porque quando, né, na nossa época de 70, era maravilhoso, eu não sei se é porque a gente que estava vivenciando isso, né, acontecendo, então, era maravilhoso. Olha, é uma coisa incrível, poder escutar de vocês, assim, o relato de vocês, no ano de vocês, isso é um resgate, isso é um registro, que fica para a posteridade, para todo mundo conhecer mais um pouquinho de vocês, é aquilo que a revista não publicou na época, e hoje, a gente está podendo conhecer vocês. Olha, tem um ditado, mas eu não estou tomando a cerveja, tá, porque isso não pode tomar, ainda mais em público, a cerveja entra, e a verdade sai. Então, assim, estou falando tudo o que aconteceu, e o que foi, e hoje, hoje, José Lido, você sabe que a gente tem um carinho enorme por vocês, missólogos, né, porque vocês, vocês respeitam a gente, vocês entendem, vocês, assim, valorizam, vocês não pensam que a gente, que a missa, a menina, é só aquela estampa, não, você sabe que não é fácil ser missa, tem os preconceitos e tudo, e são mulheres maravilhosas, hoje, são profissionais, são mulheres aí de destaque, certo, porque aqui dentro, aqui dentro, dessa estampa aqui, hoje, estou um pouquinho fora de forma, mas, nem por isso, eu deixo de receber esses carinhos de vocês, são carinhosos comigo e tudo, porque tem um ser humano aqui, sabe, que batalha, que pensa no próximo, que tem muito, assim, ainda para fazer, ainda pela sociedade, pela humanidade, certo, não é só essa estampa, não, sim, sim, parabéns, Suzana. além de isso, vocês valorizam a gente, porque vocês sabem, vocês acompanham as meninas, as missas, certo, então, assim, e a gente, é muito, é agradecida a vocês, porque sempre está aí, levando, levantando a gente, porque vocês, não tem preconceito, vocês sabem o que a gente passa, a gente sabe o que é ser uma missa, entendeu? E eu amo vocês, gente, nossa, você é um doce. Obrigada. Suzana, a Eline Augusta, da cidade de Altinho, Pernambuco, ela pergunta para você, valeu a pena, Suzana, ser a Miss Brasil, 1978, com a sua vida? Valeu, valeu, gente, olha, ser Miss Brasil, deu oportunidade de viajar, de conhecer muitos lugares, e pessoas maravilhosas, que continuam até hoje, como amigos, são pessoas, assim, sabe, que a gente só tem que agradecer, e eu agradeço muito, olha que, hoje eu moro na outra cidade, a cidade do meu marido e tudo, então, assim, as pessoas não me acompanharam no início, que eu ia falar assim, ah, foi Miss e tudo, ah, porque muitos nem sabem tudo, mas lá na minha região, Ipatinga, Coronel Fabriciano, gente, eu sou muito grata a eles, eu chego lá, eles ficam querendo saber como custou e tudo, para você ter uma ideia, quando eu ganhei o Miss Brasil, e não voltei na minha cidade, eu fui para o Miss Universo, depois que eu voltei, gente, eu cheguei no aeroporto, eu desfilei pela cidade toda, num carro de corpo de bombeiros, as ruas lotadas de gente, batendo palmas, gritando, gente, isso aqui, olha, eu guardo isso aqui, esse carinho, até hoje, isso é inesquecível, eu tenho muito carinho ali pelo Vale do Aço, gente, as pessoas que me acompanharam, que viveram isso comigo, a emoção até hoje, e tem várias aqui, que estão assistindo, eu mandei o convite para todas, até minha cunhada, a Vânia, um beijo, gente, não deu para ver quem é, depois na gravação aí, eu vejo Ivana, porque eu não enxergo, senhor, isso é idade, gente, estou com 62 anos, para mim também acontece coisas, não somos perfeitos, né? então assim, foi maravilhoso, um carinho enorme para todos, que me acompanharam. Olha, a Andréia, mandou mais uma pergunta para você, Andréia Reis, né? Você sabe que ela tem mesmo, sobrenome da minha família, do meu marido, é Andréia Reis Ribeiro, isto, aqui, são Ribeiro dos Reis, entendeu? Eu falei, Andréia, eu acho que não, outro jeito, irmãs assim, de coração. Ai, que legal. A Andréia, ela pergunta, agora é o seguinte, qual foi a emoção, a sua emoção, de participar do encontro do Grupo Misses do Brasil em Itaparica, 2016, quando vocês celebraram os 30 anos da coroação de 10 anos do Brasil 86? Gente, foi enorme a emoção, por quê? Eu fiquei muito tempo afastada, né? Do mundo, eu acompanhava, os desfiles, os concursos, mas assim, esse entrosamento, essa, eu não tinha isso, estava quietinha lá longe, então assim, as meninas, incansáveis, muito carinhosas, Suzana, a gente vai ter o maior prazer de você participar, vem, você é muito querida, você é muito especial, hoje, hoje, eu vou te falar, é bom demais você ouvir isso, das meninas novas, né? Atuais, lindíssimas, então assim, eu fui, foi maravilhoso, foi, comemoramos os 30 anos da Deise, aí tive a oportunidade de encontrar a Marta Vasconcelos, eu até agradeci, porque no concurso Miss Brasil, lá atrás, em 78, a Laura levou uma lembrancinha que era uma figuinha com o autógrafo da Marta Vasconcelos, e isso está guardado, então aquilo me deu sorte, e aí o Roberto Macedo, mas a Marta, fizeram um sorteio do livro da Marta, eu ganhei esse livro, falei assim, Marta, duas vezes, olha que maravilha, então assim, foi emocionante, as meninas me receberam muito bem, gente, eu só tenho que agradecer, elas são lindas, maravilhosas, são irmãs de coração, sabe, de alma, sabe, e depois, em Itaparica, depois foi o evento no navio, olha, maravilhoso, é uma, é uma cumplicidade, é uma coisa gostosa, gente, eu amo essas meninas, e nós te amamos, Suzana, nós te amamos, todos nós te amamos, a nossa live aqui está muito gostosa, maravilhosa, você está sendo muito prestigiada, é um carinho de todo mundo, eu agradeço, olha, eu falando isso depois de 42 anos, falei, e aí, ainda tem gente me assistindo, gente me aplaudindo, eu sou uma privilegiada, linda, você é uma miss carismática, amável, doce, todo mundo gosta disso, né? Ah, que coisa boa, eu fico muito feliz, Suzana, eu queria agora que você deixasse uma mensagem final, para todos os seguidores, né, da nossa live, participantes da nossa live, e que mensagem você gostaria de dizer para eles, nesse momento? Gente, olha só, eu agradeço, né, o prestígio aí, vieram me assistir, tanta gente, olha, depois eu vou, eu vou olhar com calma, porque não deu para acompanhar, aqui as letras são pequenininhas, tá? Então, assim, eu agradeço muito esse carinho, da família, dos amigos, tem muita gente aqui, lá de Coronel Fabriciano, de, olha, minha cunhada, gente, privilégio é nosso, por ter ela em nossa família, Vânia, gente, as amigas, de infância, de adolescência, de adolescência, do colégio, Ivana, nossa, então, assim, e vocês, gente, vocês, os missólogos, eu só tenho que agradecer, vocês, assim, vocês são, assim, queridos demais por todas nós, porque vocês, vocês nos entendem, acho que é só vocês, é isso? Então, eu quero agradecer a todos, a você, Joselinho, de me dar essa oportunidade, de falar um pouco, né, do que foi o meu concurso, do que é hoje, e ainda a minha história, a minha trajetória, eu tenho muito ainda, ainda, para escrever, entendeu? Não parou ainda, não, vão para a contabilidade, vão fazer perito, vão descobrir a parte, essa, de social, de voluntariado, isso é gratificante demais, gente, e eu agradeço todos vocês, as meninas todas aqui, olha, meu amigo, Luiz Henrique, lá do Chile, ele está aqui prestigiando, as cunhadas, gente, isso é bom demais, minhas filhas, a minha filha, que, ela mora em São Paulo, minha caçula, está aqui com minha netinha, a coisa mais linda, Antônia, então, assim, eu estou uma vovó, assim, bobona, sabe, coruja demais, e você, Joselinho, eu te agradeço demais, essa oportunidade, de estar aqui, nesse bate-papo legal, está certo? Joselinho, sem palavras, porque você, é muito maravilhoso, Patrícia, gente, não dá para, Andréia, Deise, Ivanda, Séris, olha, são todas meninas maravilhosas, eu amo essas meninas, gente, o mundo Miss, é maravilhoso, é só quem vive, quem participa, entende, é bom demais. Suzana, eu quero dizer para você, que você, Suzana, para hoje, é uma Miss Brasil Forever, e que nós estamos assim, encantados com você, foi uma live maravilhosa, de a gente ter esse registro, você aqui, e estou muito satisfeito, é uma honra, um privilégio, fechar novembro, com esse clima, Lata Lima, em homenagem para você, você merece. Obrigada, o Josias, a mãe dele, a Mara, a Mara participou do meu concurso, fez o pai dele, na outra cidade, diz que é um Fusca, porque tinha que pegar, tinha que assistir o desfile, porque na cidade, acho que tinha terminado, acabou a energia, Mara, um beijo enorme para você, Josiel, depois eu vou ver direitinho, porque fica gravado, não é isso, Josianildo? Não, não, a gente até consegue, ver agora eles, depois fica só o vídeo. Ah, eu não vou ver, então, quem estava presente? Meu Deus do céu, eu não li, eu não vi. Podem ver aí, a gente tem dois minutos. A Fágua, a Fágua, ela me preparou, aliás, todas as meninas, com Miss Minas Gerais, ela era da Sosila, Postura e Andamento, Etiqueta, Fágua, um grande beijo para você, Valéria Freire, eu não li, gente, Tânia, minha cunhada, ah, então tá, ela disse que vai contar quem estava presente, ótimo, eu já vi ali, minha tia, a prima lá de, de Ribeirão, Suzy, minha amiga querida, Miss Paraná 78, eu amo esses livros, a melhor coisa, esse resgate, essa amizade, das meninas de 78, a gente tá querendo ver, querendo trazer para o nosso grupo, a Ângela, a Ângela de Pernambuco, certo? Sim, sim. Isso vai ser maravilhoso, ela entrar no nosso grupo, no WhatsApp, para a gente trocar essa experiência, e a gente planejar um encontro, olha que legal. Eu vou tentar um contato com ela, e vou passar o contato. Que beleza, gente, olha, eu estou assim, emocionadíssima, estar aqui com vocês, e olha, de tantas pessoas, aqui no festigiano, ah, José Lindo, só você mesmo, meu querido. Tô muito feliz também, Suzana, sua felicidade é incrível, pra mim, eu tô muito feliz, Ai, eu tô muito feliz da conta, gente. Olha, Luiz Paulo, daqui de Iropontina, o primo. Gente, Suzy, um beijo pra você, olha, vamos combinar com o José Lindo, uma live com você, arquiteta, Isabel, que delícia. José Lindo, você me deixou emocionada com isso, Ivana. Que coisa boa, que coisa boa. eu não sabia, eu era tão querida assim, meu Deus, não. Demorou, mas chegou. Chegou. Deu aquele friozinho na barriga, né? mas valeu. Gente, eu estou assim, encantada, eu tô muito feliz. Olha, a live daqui a pouquinho já está salva aqui no Instagram e daqui a meia hora vai estar no canal Live Star no YouTube, o meu canal, todas as lives aí, eu mando o link pra você e você manda pra mim o seu e-mail daqui a pouco pra eu mandar seu certificado e o vídeo salvo pra você. Que ótimo! Já, já você vai poder receber o seu certificado como Miss Brasil Forever. Obrigada, querida, obrigado, gente. Patrícia! Eu amo esses meninos, gente. Eu demorei. Então é isso. Então é isso. Ah, minha filha lá, Raquel, parabéns, José Lindo. Obrigado, obrigado. Então é isso, gente, eu quero desejar uma boa noite pra todos, foi uma live maravilhosa e daqui a pouquinho está aqui no Instagram a live salva da Suzana pra vocês assistirem e pra semana e teremos mais uma live aqui no Instagram do Miss Beleza Regional. Vamos aguardar, amanhã vou divulgar a convidada da semana que vem e aguardo vocês. Suzana, maravilha, um beijo pra vocês, tudo de bom. Gostei pra todos aqui, gente, eu sou muito privilegiada, tá? Muito feliz, agradeço a todos. Parabéns, parabéns, sua live bombou, uma live maravilhosa, que ótimo, fico feliz. Tá, você tem alguma coisa a dizer mais pro pessoal? Se quiser dizer alguma coisa que faltou, você pode dizer, pode complementar. Gente, não, que é isso, que vale a pena, que eu amei ser Miss Brasil, eu fiquei muito tempo afastada, mas agora estou resgatando essa amizade, esse envolvimento lindo, maravilhoso, e a gente está engajada aí nesse projeto aqui de voluntário. Estou presidente, vocês já viram a responsabilidade que é, porque, infelizmente, a nossa presidente faleceu ano passado. Ela era uma mulher muito dinâmica, 87 anos, mas ela fazia coisas assim que, sabe, a gente ficava, gente, que pique, que coisa, mas é aquela é uma satisfação em fazer alguma coisa pelo próximo. Isso é muito bom. É hoje o que é mais importante na vida, é isso, a gente pensar no outro, né? Graças a Deus a gente tem, é privilegiada pela vida que a gente tem, com saúde, não falta nada, mas tem tanta gente precisando, então a gente tem que ajudar, tem que doar um pouco. Com certeza. Então, boa noite, Suzana, muito obrigado por tudo. Juntos somos mais fortes, Patrícia! Juntos somos mais fortes, é o nosso lema, das missas. É isso aí. Valeu, 1978, foi incrível, um ano dourado, e com uma missa linda até hoje, com essa alma, essa essência, esse carisma. Ah, e o que aconteceu, muita gente assim, ah, mas você não foi capa de revista, da manchete, tudo, foi no dia que o Museu de Artes Modernas, o MAM, pegou fogo. Aí, gente, olha que, aí saiu na capa, deu, né? Mas estou muito feliz, respeita. Gente! Beijo, Suzana! Tchau! Tchau, tchau, gente! Um beijo! Tchau! 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 Tchau!